Quando você forja sua arma, você precisa de três coisas O metal certo, as temperaturas de mais 1400 graus E alguém que quer matar Aqui em Jungle Village, nós temos todos os três Meu pensamento em brasa, a big siência arrasta Como se não basta, faço subir fumaça, da mente despaça Pode me chamar de flamejante, boto fogo nessa porra Isso pra mim dane o bastante, semelhante a Gengis Khan Conquisto o que foi previsto, a cada giro do disco amplifica o poder místico Incandescente, sempre boto na rima quente A ginga da serpente representa meus antecedentes Atos insanos, longe dos puritanos de merda E nem me venha pregar essa merda, tá ligado? Aqui é selva Temperamento latino é fogo e brasa Se não aceitar, me casta, vaza, me casa, né? Su casa, louco? Eu boto fogo, big incendiário louco Sem tempo pra boca, moco, te vomito se for mono Sem pra entrar no jogo, é pela conquista Bic Hamilton na pista, sem boi pra dica e vigarista É nóis na fita, bro, diga ro É vários momentos de tensão, mas por aqui a gente chegou Firmeza no objetivo, vida longa É ciência de tentar e bota fogo nessa bomba O Irene traz querosene, eu tô tipo incendiário Fogo no beck, fogo no estado, entrou contra, morreu queimado É nóis é tudo ou nada, passa coma, manda brasa Nós é faia, sai São Paulo e vão queimar Não pedi pra tá nessa merda, muita merda Me sirve de adubo Chapada é foda, me confundo, mas sei que nem tudo é fumo Por todos os lados são meus irmãos, vivendo o caos Brindamos com molotov, um brinde ao caos Sou substância que emana na selva africana Tipo chama jamaicana, fogo na marihuana Minha alma clama, e a pureza do meu cante Que é pra cada gota de sangue que derramei no oceano Subversão na canção, atenção na missão Geralmente por tradição, chego na combustão Os batidão quente, pelando, atropelando Vemmes Vemmes sai da reta Vemmes, 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 sai da reta Enquanto jogam confete, solanço fogo Enquanto mané sonho demais, por aqui represento o povo Todo do morro, pô, sem caô, pelo amor me faça o favor Nem me venha falar da cura se não ouviu falar da dor Bato o tambor de aço, faço rap, eu culpo espaço Provo que não será fácil, limitar meus passos É tipo assim, eu vou de bando com meus meninos Com meus mano, respeita a placa Que nós aqui tá trabalhando Empunho o katana de aça da amante Vai ser ruim bater de frente Afluxa morar na missão, revolução no ar Estilo look quente nos vestes, arrebentando os algoz É substância incontrolável, respeite o que? Aqui tem voz Aprendemos na rua, sobreviventes na savana Quem guia a luz divina disso, ninguém se engana Se liga na trama, é o rap que pulsa a verdade Arde por dentro e vai de cidades Não foge da realidade, somos tribos Unidade que fortalece na guerra Negros com atitudes, plebios Da nova era, assim da goela pros pedras Seguimos fazendo arte, ok A opressão não faz de nós aqui, covarde Eu sei E apressão não faz de nós aqui, covarde Transcrição e Legendas Pedro Negri